E eu já volto com tudo aqui no Mulheres, porque agora é a hora de um desfile delicioso pra você ver e ficar apaixonado. Eu tô aqui com o Cláudio Vasco. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo? Tô ótima, e olha esse calçado que você tá com loucura também. Você sabe que eu vi a hora que eu entrei ali, você já ficou de olho no meu pé, né? Já, né? A gente ficou se olhando, né? Na hora. É um sapatelinho, você viu que ele é no tom meio verde, meio musgo, meio cinza, né? Bem diferente. E é lógico que eu encontro na Pontal. Sim. Sempre. Sempre. E você não sabe, Damai, hoje eu tenho um monte de novidade pra você, e pra quem tá em casa também. Esse sapato aqui, na concorrência, ele vai custar na faixa de 300 reais, mais ou menos. E quanto que tá na Pontal? Quanto? 79,99. Para, que mentira! Não é mentira, é verdade, viu? Tô brincando. E lindo demais, combina com qualquer look. Com qualquer look. No caso, eu tô aqui com um jeans preto, mas eu posso estar com jeans azul, com tudo. 79,99. Olha, aqui pelo Jardim, isso é mais barato que uma pizza, eu garanto pra você. Mais barato que uma pizza. Aí ficou bom, né? Porque a pizza tá cara, se for. Tá caro, entendeu? Tá mudando completamente de assunto. Eu vou voltar a falar de calçado, porque você trouxe essa bota sensacional que a Josi tá usando. Olha que bonita, e parece ser confortável, não é, Cláudio? Muito. E nesse frio que tá fazendo aqui, tá frio no Brasil inteiro, né? Tá botando queixa. Exatamente. Olha que opção ótima pra você aquecer os seus pés e a tua perna com uma bota dessa da Pontal, na tom preto. No caso, a gente colocou ela. Estamos deixando ela passar um pouquinho de frio, né? Tadinha, Josi. Depois você bate nele, mas vale a pena, porque ficou muito linda. Isso, ela tá com uma saia, mas você... Sabe, hoje usa muito essa calça, essa fusor bem justa ao corpo. Pra ela ficar linda, 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 se você colocar com ela também. E assim, é fantástico você receber. Quando a gente fala de botas, a gente lembra coisa masculina, né? Mas a Pontal tem uns detalhes que deixa a mulher muito feminina. Olha só os detalhes dessa bota, que linda que é. Nossa, ficou incrível. Adorei. Gostou, né? Muito bom. E o preço também é melhor ainda. Fantástico. E a gente tem milhões... Ah, já que você falou em preço, deixa eu já mostrar de início. Porque quem tiver em casa, quiser correr lá na Pontal, olha aqui, ó. Isso facilita muito a sua vida. Você leva o seu CPF, o seu RG. Eu garanto pra você que em 5 minutinhos você faz esse cartão. E você paga em 10 vezes fixas. Uh, coisa boa. Olha só, e já vou te dar uma outra notícia ótima. Claro. Amanhã começa a super liquidação Pontal. Amanhã é sexta-feira. Então você já aproveita, já faz o cartão Pontal, você já vai entrar na super liquidação e já vai comprar em 10 vezes fixas. E compra o presente pro seu pai também, já faz um planejamento aí, mas compra bastante coisa. Boa ideia, porque agosto já tá aí, né? É, já tá aí. Já compra pro pai, se você for casada, já compra pro sogro. É, não deixa pra última hora não, porque senão vai lotar as lojas todas. Deixa eu chamar o próximo? Vamos lá. Vem aqui, linda essa bota. Qual que é o nome aqui que eu não tô conseguindo ler? É Wendel? Wendel. Wendel. Ai, que lindo, Wendel. Olha aqui, parece um gangue. Ai, que fofinho. O poderoso chefão, né? Você tá todo, todo, hein? Tá na moda, tá lindo. Olha o tênis do Wendel, pra você ver que graça. Nossa, é bem legal. Você vê, assim, os meninos enlouquecem. Lembrando que semana que vem já volta as aulas, né? Já. Então, assim, nada como você passar pela Pontal, que você vai achar uma variedade enorme de tênis, tanto masculino quanto os infantis. Você tem tanto os adultos quanto os infantis. A gente trabalha com todas as marcas, e esse que o Wendel tá, os meninos enlouquecem. Porque, assim, além de você pode ir no aniversário de criança, que criança corre muito em festa de aniversário, você pode ir pra escola. Então, assim, lembrando que a volta às aulas, você tem que passar na Pontal pra adquirir os calçados pros teus filhos. Nossa, é muito bonito. Eu gostei da cor que vocês fizeram aí. Colocaram com um pouquinho de verde ali, o preto. Aí não fica tão colorido, mas também não deixa de ser infantil, né? Que dá aquele toque. Isso, deixa a criança com tênis, com cara de criança. Exato. Você viste com tênis de adulto. Que tem, né? Tem gente que veste a criança já com cara de hominho. Não pode. Isso aí fica parecendo um anãozinho, né? Também acho. Obrigada, Wendel. Então, isso é lindo. Os meninos amam. Muito obrigada, meu amor. Deixa eu chamar agora a Tainara. Toda linda também. Olha que graça. Olha esse da Tainara. Tá toda brilhando, né? Toda brilhando. É o lançamento prata. Tá muito em alta, entendeu? Então, a gente... É assim, é um tênis de criança que deixa a menina muito feminina. Olha só essa tonalidade. As meninas amam. E você vê que tem o cadastro também, que é em tom de rosa. No caso, assim, também é um tênis que você pode levar o teu filho no aniversário e tal. E a gente fez esse look dela. Dá uma olhada pra você ver. Essa calça jeans, a jaqueta jeans. Tudo combinou. Tudo combina, ó. Vou pedir pra mostrar. Olha lá. Vira um pouquinho de costa, Tainara. Olha lá. Ah, e atrás que gracinha. Olha também, ó. Combina direitinho com o contê. Mostra a jaqueta dela, que gracinha. Ó. Ficou muito bom. Você viu só? É, é legal que vocês já dão uma ideia. Isso, pra quem é a mãe que estiver em casa, se você tiver, de repente, a tua filha tiver um aniversário nesses próximos dias, você pode comprar um tênis, fazer um look jeans ou, de repente, qualquer um ou outro. Esse, na verdade, esse tênis entra em qualquer look, né? Mas olha que graça. Bem feminino. E também com preço super em conta, viu? Não é pra perder de jeito nenhum que vai começar a promoção amanhã. Obrigada, Tainara. Pode entrar, Suelen, agora. Linda também. Nossa, esse sapato tá de arrebentar. É, eu costumo dizer que esse sapato aqui, ser um sapato, se fala muito em celebridade hoje, né? Isso, só, só fala. Só fala, sim. Então, assim, já que você não é uma atriz, uma grande celebridade, mas você pode ser uma celebridade na tua casa, pro teu marido, pros teus filhos ou pro teu trabalho também, assim, ele é fantástico. Assim, de repente, se você tiver um, for num casamento, ser madrinha de casamento, ou mesmo for num casamento, ele tem um salto alto, eu vou pedir pra ela ficar um pouquinho do lado. Aí, isso, olha lá, você vê que o salto é bem alto, mas ele tem uma plataforma na frente. Então, o que que acontece? Ele equilibra muito você, você se sente super segura com ele. Você não vai... Às vezes a pessoa fala, nossa, Cláudio, mas ele é muito alto, como é que eu fico? Não. Com aquela plataforma, você vai achar que você tá de chinelo, de tão confortável que é. É isso que eu ia perguntar pra você, que tem uns sapatos que não são tão confortáveis, porque quanto mais alto a gente fica com receio e tudo mais, e tem uns legais, né, que aí você consegue, né, ficar super bem ali, ficar a noite inteira aguentando. Obrigada, Lindona, ficou sensacional. Deixa eu chamar a Fernanda, que também tá lindíssima. Me fala, Suelen. Olha essa bota, caninho curto, marrom. Que veio e ficou, né? Veio e ficou. Tá todo mundo usando. Então, no caso, assim, às vezes você pergunta, ah, mas o marrom eu tenho... No caso, a gente fez o look dela marrom. Mas o marrom vai muito bem com preto, sabia disso? Fica lindo. Eu acho, eu combino o marrom com preto, eu acho que vai ser bem. Fica muito bem com preto, fica muito bem com jeans, com tudo. No caso, você viu que ela é na altura do tornozelo, fica um pouquinho de lado, você viu que eu sempre gosto de mostrar, apontar como ela faz os detalhezinhos, entendeu? Pra deixar a mulher bem fininha. Olha lá que graça. Ela ficou chique. Ela ficou chique. Ficou muito bonito. E já que tá frio, você vai ficar quentinho, eu garanto pra você. E o preço também é incrível. Pequenininho. Bem pequenininho. Fernanda, obrigada. Pode entrar a cala agora? Que a gente não pode deixar de falar, né? Sempre as mulheres adoram esses modelos e não é a toa. Olha esse da cala. Essezinho, a gente já trouxe ele aqui uma vez, mas as pessoas pedem tanto. Deixa eu pegar seu carinho. Pode deixar. É uma rasteirinha, dá uma olhada pra você ver. Ela é uma delícia no pé, parece que você tá descalço, olha lá. E o que é bonito. E a tonalidade vermelha, dá uma olhada. Fica bonito. Ah, e o meu vermelhinho também, ó. Olha, você tá muito vermelhinho. Olha só. Então, no caso, a gente colocou ela com uma saia, mas você pode colocar com calça jeans, você pode colocar com calça de alfaiataria, você pode colocar com tudo. Nossa, ficou bem legal. Mas antes de a gente ir pra outra, eu preciso mostrar essa bolsa aqui. Mostra, vem aqui. Presta aqui um pouquinho. Olha aqui. Porque as mulheres são apaixonadas por bolsa. Olha essa bolsa. Olha que maravilhosa. E você viu essa tonalidade de cor pra você ter? Não, e o que eu gosto também da Pontal é o acabamento, que você percebe o zíper muito bem acabado aqui. Isso. A costura bem reforçada, gente. É sensacional. Com muita qualidade e com muito carinho pras nossas compradores. Ótimo. Adorei. Você vai lá. Sensacional. Obrigado. Pronto. Seu look tá pronto, você pode ir. Obrigada, viu, Carla. Ficou lindo, lindo mesmo. Tudo, tudo que vocês fizeram. Pode entrar agora a Sibeli. Mais uma bota. Dá uma olhada nessa. Nossa, que lindo. Ai, eu lembro dessa bota. Você lembra? Eu lembro dessa bota. Você tem essa bota ou não? Você já... Não, eu não tenho, mas eu acho que eu vi uma parecida no outro desfile, mas eu acho que essas tiras estavam do lado, eu não lembro direito, mas eu lembro de uma bota parecida. Então, se você ver ou você ou quem tá em casa aproveita que amanhã começa a super liquidação pontal, você vai adquirir essa bota com um preço maravilhoso. Mas quando a gente fala em maravilhoso, é de fato. É de fato. Ninguém tá brincando aqui, não. Não. E além de tudo, você pode fazer o cartão pontal e ainda comprar em 10 vezes fixos. Ai, dá pra comprar mais de uma. Exatamente. Que facilita demais. Aproveita que tá um frio no Brasil inteiro. E a gente acha que bota no inverno é mais caro e não é na pontal. Não é. Isso não acontece. Obrigada, viu, Sibeli. Pode entrar o Wendel de novo. Lindo. Esse menino é muito lindo. Olha. Olha só. Vou pedir pra ele ficar de lado. Você tá vendo o solado daquele tênis, que ele é todo trabalhado? Nós, adultos, também temos esse solado. E no caso, a pontal fez pras crianças também. E olha só. Porque a criança gosta de coisa colorida, né? Então, assim, ele é bem... Vamos falar bem cara de moleque. Ele é. Entendeu? Então, bem a cara de moleque, assim, é fantástico. E tem um precinho... Já... Que ninguém acredita. Que ninguém acredita. Olha, ele custa R$ 59,99. E vai brincando, porque tênis de criança não é barato por aí. Exatamente. A gente paga mais de R$ 100. Às vezes, o calçado da criança é mais caro do que o calçado de adulto. E repete de novo o preço? R$ 59,99. Parece brincadeira e não é, hein? Não é. Ah, maravilha. Olha só como ficou lindo o Ender. No caso, ele tá com uma calça jeans, mas sabe? De repente, pode até com uma calça de alfaiataria, com bermuda. Então, assim, aproveita que a volta às aulas na próxima semana, você já passa pela Pontal e já compra um tênis onde eu fiz. Nesse preço, dá pra comprar dois. Dá pra comprar dois, três, quatro, cinco, com cartão Pontal. O Ender, obrigada. Tainara, pode entrar. Olha, que linda. Que graça. Olha só. Olha lá. Um tom de marrom com branco, entendeu? Assim, fantástico. E assim, vinga um pouquinho de lá, Tainara, pra mim. Olha lá. Olha só. Sabe quanto custa? Tem todo um brilhinho. Todo brilhinho. Quanto que tá? Quanto? Esse, então, assim, não tem como não passar lá, correr de comprar. Incrível o preço. Não entendo. Nem vou te perguntar se não vai aceitar. Vou, vou falar. Vai, então, fala o preço. Não, não vou te perguntar, porque você vai errar. Eu vou errar. Ele custa, olha aqui, olha aqui. Você acredita que custa aí? Posso falar? Pode falar. R$ 34,99. R$ 34,99. Dá pra acreditar? Só isso. Tainara, obrigada, viu, lindona. Anny, pode entrar. Ah, e essa é super confortável, essa bota. E as mulheres adoram. Olha só, fica, essa é uma bota bem, ficando baixo, não tem salto, entendeu? Super confortável. No caso, como eu falei da primeira vez, a gente colocou nela um fusor bem justinho, entendeu? Essa eu vou dizer o preço. Que é pra poder animar, já que a quinzena da Pontal começa amanhã, a super quinzena, entendeu? Ela custa R$ 109,00. Quanto? Deixa eu ver aqui direito, se eu não tô errando. É isso? R$ 109,99. Aproveita a super liquidação. Amanhã, sexta-feira, começa. Então, só, R$ 109,99. Uma bota dessa na concorrência, você vai pagar na faixa de R$ 380,00 a R$ 450,00. Dá pra você comprar três na Pontal. Pra você, pra tua irmã e pra tua mãe. Aproveita. Deixa eu passar o telefone aqui pra vocês. Olha, é 0800 17 23 55. O site é www.pontal.com.br. Tem lojas em São Paulo, Guarulhos, Osasco, ABC. Tem a Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Suzano e Taboão da Serra. Nossa, loja que não para mais. Eu sempre posso dizer que tem uma loja pertinho de você, entendeu? Dá pra ver. E tem o site também, www.pontal.com.br. Você pode acessar por lá, entendeu? E comprar por lá. Quero agradecer a Cais Brasil, a Dicas Fizou. E quem vestiu as crianças hoje foi a Taupes. Tá certo, me dá um beijo, Cláudio. Obrigada. Quinta, eu tô de volta, hein? Tá, então tá. Ah, eu não vou estar aqui, mas eu assisto de casa. Eu sei que você assiste. A Cais eu assisto, não sou boba. Não sou boba.